Recentemente eu fiquei alguns dias no hospital e eu sei que tem gente que gosta de doença, tem gente que gosta de remédio. A minha esposa disse que eu tenho um Q de hipocondríaco, que eu de vez em quando estou tomando mais remédio do que deveria. Eu costumo dizer, defendendo-me de que eu tomo mais remédio para evitar mais doenças. Mas não é que eu goste tanto de remédio, mas é que eu gosto mais de ficar bem, de estar bem. E mesmo que alguém goste de hospital, não é o meu caso. E eu ficava impaciente, mas muito impaciente. Até que uma hora que o médico chegou para mim e disse, eu acabei de passar na farmácia aqui do hospital e o comprimido ou a ampola, paciência não tinha lá. Então eu não posso ministrar isso para o senhor. Então o senhor vai ter que arrumar essa paciência de algum outro lugar, porque não existe esse remédio. É fato de que não só não existe paciência na farmácia, como também muitas outras coisas preciosas a todos nós. Por exemplo, não existe paz na farmácia. Por mais que você tenha recursos, você não encontrará paz sendo vendida. Por mais que você tenha dificuldade em viver esta realidade, eu quero dizer para você que é impossível você viver a paz de Deus sem que Deus esteja com você. E aí, nós estamos nessa campanha exatamente com este objetivo. O desejo de ver a paz de Deus alcançando as famílias, os lares, as casas das pessoas. E indiscutivelmente, não é a paz no sentido externo de bem-estar, mas é a paz no sentido de segurança, de que a nossa vida está debaixo daquele que tem todo o controle sobre todas as coisas que é o nosso Deus. E muitas pessoas precisam da paz de Deus. E o nosso objetivo então é este, levar adiante a paz de Deus àqueles que dela necessitam. Você precisa de paz? Eu quero dizer a você que existe algo que Deus pode trazer à sua vida que trará paz ao seu coração. E durante estes últimos domingos nós temos falado sobre isso. E o que contém esta vida de paz? Primeira coisa, a paz de Deus está alicerçada em algo chamado conversão. Conversão é você mudar o rumo, a direção da sua vida. Tudo começa com algo chamado conversão. É a hora que Deus muda a direção do seu viver. Em segundo lugar, a gente diz que é preciso livramento do Senhor. Nós falamos de que muitas vezes a nossa vida precisa daquele livramento de Deus. Nós estamos numa situação tão difícil, tão complexa, tão cheia de problemas, que Deus precisa livrar-nos deste lugar. Em terceiro lugar, nós falamos sobre obediência. Depois nós falamos sobre restauração na última semana. E hoje nós estamos falando sobre gratidão. Existe algo que traz paz ao coração humano, é um coração grato. Quando você tem uma atitude de gratidão, você certamente viverá aquilo que é a experiência de estar em paz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a tem, e se não, será projetado para você, num texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versos de 1 a 11. João, capítulo 12, versos de 1 a 11. Se você não tem Bíblia, não tem importância, estará sendo projetado aqui nas televisões, você pode acompanhar a leitura que estarei fazendo. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero destacar algumas coisas que nós estivemos meditando nesta manhã para darmos continuidade à nossa reflexão e falamos sobre algumas das questões que envolvem esse tema. E a primeira coisa que eu queria lembrar é de que gratidão, assim como o amor, ele precisa ser ou ela precisa ser demonstrada. Você não pode ser grato sem que isso seja de alguma forma demonstrado. Você não tem como viver gratidão sem mostrar gratidão. Da mesma maneira que o amor, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser prático, ele precisa ser alvo de alguma coisa que se revele em atitude, da mesma maneira a gratidão, ela precisa tomar forma, ela precisa ser manifestada de uma maneira que seja visível. Ninguém é grato só por palavras. A gratidão, ela precisa de uma demonstração. E aí nós temos nesse texto três maneiras de demonstrar gratidão. A primeira delas, a maneira de Marta, que servia Jesus. Ela demonstrou a sua gratidão a Jesus servindo, fazendo com que a mesa estivesse sempre sendo suprida daquilo que haveria de se comer. Ela mostrava gratidão servindo ao Senhor. Da mesma forma, nós vamos encontrar aquele que Simão, o leproso, a casa onde eles estavam reunidos. Este homem abriu a sua casa, usou daquilo que eram os seus recursos, usou daqueles que eram os seus funcionários para servir Jesus, para recebê-lo no seu lar, para dar a Ele a possibilidade de estar com aqueles que Ele amava nos últimos momentos da sua vida terrena. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar aqui também a pessoa de Maria. E Maria fez a demonstração da sua gratidão de uma maneira extraordinária, quase que algo tido como espetacular. porque ela vem, pega um frasco de um perfume caro que aproximadamente deveria conter aí 500 ml desse perfume e ele era tão caro que Judas, que havia uma certa, que tinha nele uma certa facilidade com dinheiro, ele diz, olha, deve custar uns 300 denários, seria o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador normal. Então, era algo valioso. E aquela mulher, então, derrama isso aos pés de Jesus e curva-se, então, aos pés dele e enxuga aqueles pés com os seus cabelos. E aí nós vamos encontrar algumas das questões que vale a pena a gente destacar nessa atitude, ou nessas atitudes de gratidão. A primeira coisa que eu queria destacar é que a gratidão ao Senhor, que um Espírito grato a Deus, ele sempre terá a possibilidade de demonstrar isso de forma contínua. Eu sei que normalmente nós queremos mostrar gratidão quando algo muito especial nos acontece, quando alguma coisa muito boa chega até nós. Mas eu quero que você entenda que gratidão não tem a ver necessariamente com aquilo que nós recebemos, mas com aquilo que nós somos. A gratidão, ela está muito mais naquilo que nós somos do que naquilo que recebemos. Por quê? Porque nem tudo que Deus fez ou faz por nós, nós temos consciência de que estamos recebendo. Muitas vezes a bênção de Deus alcança a sua vida e você não tem ideia disso. Muitas vezes você recebe coisas de Deus que muito tempo depois você vai ter a noção de que Deus abençoou a sua vida naquele momento. Mas se você tem um coração grato a despeito ou não daquilo que é a bênção recebida, você vai agradecer ao Senhor. E aí, quando a gente olha para a atitude desta família e a gente volta um pouco no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, na parte final deste capítulo, nos últimos versos, a partir do verso de número 38, a palavra de Deus vai nos mostrar o seguinte. Diz o texto, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Vê que isso está se repetindo. Era um outro momento, uma outra situação, mas ela estava aos pés de Jesus. Ela estava adorando ao Senhor, demonstrando gratidão ao Senhor. Continua o texto. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E ela estava, de fato, pedindo ao Senhor que tirasse Maria dessa situação de adoração, de contemplação, e fosse ajudá-la. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mostra claramente de que aquela atitude de gratidão não foi o que aconteceu porque Jesus ressuscitou Lázaro. Eles sempre tiveram atitude de gratidão para com o Senhor. Eles sempre agiram em gratidão para com o Senhor. E, além do mais, quando a gente vai mais adiante, num outro texto, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto, dizendo acerca daquilo que é a postura daqueles que seguem ao Senhor, que vivem a experiência de serem do Senhor. O que é que existe em quem é de Jesus? Ele vai dizer, alegrem-se sempre, verso 16, capítulo 5, verso 16, alegrem-se sempre, orem continuamente, Dêem graças em todas as circunstâncias. Dêem graças em todas as circunstâncias. Não é graças pelas circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui existe uma expressão que é importantíssima. pode ser a expressão de que está em Cristo Jesus, ou para vocês que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você está em Cristo, a sua atitude é uma atitude contínua de gratidão. Deus não quer que você agradeça pelo desemprego. Deus não quer que você renda graças pela enfermidade. Deus não quer que você seja agradecido porque alguma coisa ruim lhe aconteceu. Ele está dizendo que a despeito da situação que você esteja, sempre seja grato. É no lugar onde você está. Não é aquilo que acontece, mas aonde você está. E onde nós estamos? Nós estamos em Cristo Jesus. A nossa atitude de gratidão em qualquer circunstância é porque nós já estamos em Cristo. A nossa realidade não é uma realidade momentânea, não é uma realidade circunstancial. A nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, aquilo que é a nossa existência, não está alicerçado naquilo que acontece ao nosso redor. nós estamos em Cristo Jesus. Por isso nós podemos passar por qualquer circunstância, em qualquer momento, e vamos glorificar, exaltar e agradecer o nome de Cristo. porque nós estamos em Jesus. O motivo de Paulo falar isso não é porque ele era alguém insensível aos problemas, às dificuldades, às lutas, de modo algum. A Bíblia diz que Paulo relata sobre ele as vezes que ele esteve em naufrágio, as vezes que ele foi açoitado, as vezes que ele foi preso, as vezes que ele enfrentou o frio, as vezes que ele enfrentou assaltos, as vezes que ele enfrentou a inimizade dos judeus. Ele vai falando de todas estas coisas que aconteceram em sua vida e ele passou por todas elas. Mas ele dizendo, olha, mesmo diante de todas estas coisas, eu sou grato a Deus porque eu estou em Cristo Jesus. Meu irmão, não é o que acontece. É quem você é. Você é um filho do Deus Altíssimo e você está em Jesus. A sua vida, ela não está guardada por aqueles que estão à frente do seu prédio. A sua vida, ela está guardada em Cristo Jesus. É Ele que guarda a sua vida. Você não chegou aqui porque não tem impedimentos, empecilhos ou dificuldades. você chegou a esse lugar porque Jesus acampa o anjo dEle ao seu redor e o livra de todos os males. É por isso que nós somos gratos ao Senhor, mesmo quando não vemos as bênçãos do Senhor. Eu já falei aqui outras vezes, eu lembro que um dia os irmãos me deram um presente de aniversário para mim e Patrícia. Eu fui passar uns dois dias lá em Petrópolis. e aí quando eu cheguei lá, eu estava saindo já, voltando para o Rio, era terça-feira. Terça ou quarta-feira, já estava de volta para o Rio. E aí ela disse, guarda a mala no carro. E aí eu fui, levando a mala e tal. Eu não sei a mulher dos irmãos como funciona, mas a minha tem um negócio com mala, quanto maior, melhor. Eu sempre acho que quando a gente vai viajar, eu não vou voltar mais nunca para casa, porque ela está levando a mudança junto. Sempre uma mala gigante. E aí lá vou eu puxando aquela mala. Ela abro a porta, a mala do carro, coloco a mala. E aí quando eu fecho a mala do carro, eu olho assim e vejo um buraquinho no carro. Digo, meu Deus, que buraco é esse no carro? Esse buraco não estava aí. E aí quando eu passei a mão assim, caiu aquilo que é o projétil. Tinha uma bala no meu carro. E aí eu comecei com a Patrícia. Quando foi que a gente levou esse tiro? Eu não sabia. Realmente eu não sei até hoje. Eu já fiz todos os cálculos do mundo para entender aonde foi que eu levei esse tiro. Mas eu sei que o Senhor me guardou. E eu sou grato a Deus, que mesmo eu não tendo percebido isso, Ele me abençoou com a sua proteção. Eu não vi a bênção, mas eu sei que Ele me abençoou. A gratidão no nosso coração não tem a ver com aquilo que nós vemos, que nós percebemos. Tem a ver com aquilo que nós somos. Nós estamos em Cristo Jesus como filhos amados de Deus e por Ele somos guardados. É Ele que faz isso por nós. Por isso, a despeito da situação, como nós cantamos, louve a Deus. Nós não louvamos a Deus, nós não levantamos as nossas mãos aos céus, nós não batemos palmas, nós não entoamos hinos, porque nós não temos dificuldades. Engana-se você. Muitas são as nossas lutas, e vários que estão aqui, alguns estão aqui até enfermos e doentes. Mas nós fazemos isso por um simples motivo. Nós sabemos quem somos. Nós somos de Jesus. A segunda coisa que é importante nesse texto é aquilo que é a intensidade da adoração. E isso é importante por quê? Porque o texto vai mostrar o serviço de Marta nos dois momentos, tanto lá em Lucas, quanto aqui em João 12, sendo alguma coisa exacerbada. Alguém que queria fazer mais por Jesus. Você vai encontrar Maria também, de joelhos aos pés de Jesus, depois vem e pega algo preciosíssimo, derrama aos pés de Jesus, enxuga com os cabelos. Essa era uma atitude completamente inapropriada. Mulheres só tocavam nos seus maridos. Elas não tocavam nem nos seus pais. A mulher judia, ela não tinha nenhum tipo de relacionamento com o sexo oposto. Ela não podia jamais tirar o lenço que cobria o cabelo. E ela vem, tira o lenço, enxuga os pés de Jesus, toca os pés de Jesus, demonstrando aquilo que é a adoração e a gratidão que ela tem por Ele. E é algo extremamente exagerado. E aí a gente precisa entender o seguinte, que Deus gostaria que nós tivéssemos uma postura de mostrar, de demonstrar a Ele a nossa gratidão de forma intensa. Deus, Ele faz tanto por nós. Nós acabamos de falar de quantas coisas Deus tem nos abençoado, quantas vezes Deus derrama a sua bênção por nós, sobre nós. E nós, muitas vezes, fazemos as coisas para Deus de maneira tão tacanha, tão mesquinha, tão medíocre, tão pequena. Colocamos toda a forma de empecilho para demonstrarmos aquilo que é a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. E o interessante, irmãos, é que algumas vezes eu me pego pensando de que como era essa pessoa antes de Jesus. Tem gente que antes de Cristo era de uma força, de um ânimo, de uma dedicação. eu conheço gente que antes de entregar a vida a Cristo era capaz de passar a semana bêbado. Ele bebia de segunda a segunda. Ele não saía da porta de um bar. Vivia ali comendo que não sabe nem o que comia. De tão treba do que estava, mas estava ali. E não fazia diferença se era seis da tarde, dez da noite, quatro da manhã. Ele estava ali. aí vem essa pessoa se converte e aí chega alguém para ele e diz irmãos, vamos à igreja domingo de manhã e domingo à noite? Ah, pastor, é demais. Não entendi. quando você não tinha Jesus, você era capaz de virar a noite. Eu conheço gente que fazia, vindo do Nordeste, lá do Pernambuco. Eu tinha um colega de adolescência que ele se converteu depois e eu lembro que ele começava o carnaval e lá começa mais cedo, normalmente um mês antes e termina um mês depois. Ele começava a pular o carnaval um mês antes, terminava um mês depois e era uma animação só. Ele chegava todos os dias na escola mais para lá do que para cá. Completamente embriagado, um cheiro de cachaça terrível. E aí ele falava de todos os blocos que ele conhecia. Ele chegava na escola mais para dormir do que para assistir aula, só para não levar falta. Mas era um ânimo e tanto. E aí eu fico me perguntando, essa pessoa vai e entrega a vida a Jesus e agora tudo é difícil? Tudo é complicado? Tudo é cheio de milíndres? Eu lembro que tem pessoas que antigamente quando estava no mundo chegava para ele alguém dizia, olha, amanhã a gente vai fazer uma festa. Ninguém precisava mandar convite não, só bastava dizer que ele já estava lá. Algumas vezes para alguém vir à igreja a gente manda convite e avisa com um mês de antecedência, por favor, anote na sua agenda e é capaz de ele não vir. porque achou alguma coisa melhor para fazer. A Bíblia demonstra que a adoração é alguma coisa que vai e a nossa gratidão é alguma coisa que é extraordinária, que vai além daquilo que é o normal corriqueiro. Algumas pessoas começam a dizer, meu Deus, como um culto demora? As pessoas passam uma hora, uma hora e meia, duas horas de um culto. Você passava seis horas na balada fazendo de tudo e não reclamava? Alguma coisa tendo errado porque o que Deus fez por você deveria ser infinitamente maior do que qualquer prazer humano fez pela sua vida? A sua alegria deveria ser ainda maior? Eu não consigo entender como alguém vai para o Maracanã, grita duas, três horas seguidas, chega na igreja, é incapaz de abrir a boca pra cantar? Como pode isso, como pode a paixão por um time ser maior do que a sua paixão e gratidão por Jesus? Aonde está a medida desse prazer de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou grato por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida? Essa é a medida que Deus espera de nós? Não é que Maria fez algo demais Maria simplesmente exerceu aquilo que era a gratidão de alguém que reconhecia que o Senhor a salvou daquilo que era o pecado, o mal, o maligno e queria viver constantemente para adorar e glorificar o nome de Jesus. Meu irmão, eu não consigo entender alguém que colocar limites para aquilo que Deus quer dele quando Deus não coloca limites para abençoar a sua vida. como você pode estar dizendo para Deus Deus vai até aqui eu só vou até aqui com o Senhor fazendo continha com Deus quando Deus de forma abundante transbordante tem abençoado a sua vida e a vida da sua família. A gratidão ela demonstra de forma clara que nós estamos realizados que nós estamos gratos que nós estamos satisfeitos por estarmos em Jesus. Eu quero sim adorar a Deus com tudo que eu tenho eu quero viver a adoração ao Senhor em todos os momentos de uma maneira que possa extravasar todo o meu sentimento por aquele que salvou a minha vida do pecado do lamaçal das trevas e da morte. e aí eu lembro que quando eu casei diferente dos momentos dos casamentos de hoje em dia eu não quero que ninguém jamais repita o que eu fiz eu lembro que eu casei e agora dia 2 de maio estou fazendo 32 anos de casado e nós não tínhamos absolutamente nada o pouco dinheiro que nós tínhamos nós compramos a cama eu sou do interior mas não sou beijo compramos a cama e compramos eu acho que foi um sofá nós não tínhamos geladeira a geladeira chegou lá em casa que nós já tínhamos quase 5 anos de casado a primeira televisão nós já tínhamos 6 anos de casado a máquina acho que já tínhamos 8 a 10 anos de casados e nós não tínhamos fogão e aí eu comprei um fogareiro de duas bocas e um dia um pastor para quem eu com quem eu trabalhava que era seminarista foi a casa dele ele olhou e disse você não tem fogão em casa? não só tem esse fogareiro mas eu e a Patrícia só a gente não tem geladeira só cozinha para aquilo que a gente vai comer naquela hora e pronto então não ele disse eu tenho um fogão usado lá em casa um fogão grande que eu trouxe dos Estados Unidos é um fogão muito bom mas como não cabe na minha cozinha porque ele tinha mudado de cidade eu posso dar para você você aceita? não tem nenhum pode trazer aí ele disse tá bom eu vou trazer e aí ele trouxe era um negócio desse tamanho tinha uma grelha uma chapa tinha não sei o que era um estranho monstro de forno um forno gigante mas aí passados os dias eu comecei a perceber que aquele fogão ele tinha vida própria porque ele fazia uns barulhos estranhos daqui a pouco a gente estava na sala daqui a pouco tem alguma coisa errada nesse fogão eu já vi fogão fazer tudo mas falar não e a gente ficava naquele negócio o que que está acontecendo e nós todos os finais de semana sextas-feiras viajávamos sextas-feiras viajávamos para uma cidade próxima nós trabalhávamos como seminaristas só voltávamos no domingo à noite ou na segunda pela manhã e quando a gente chegou em casa um dia percebemos que tudo que tinha de comida que já não era muito tinha sido comido por alguma coisa estava lá um saco ruído coisa no chão comida e aí eu disse ah já sei um rato e aí começou então a saga ao rato e foi uma saga foi um negócio assim terrível porque a gente começou como todo mundo vamos colocar uma ratoeira naquele tempo a gente não comia queijo lá em casa mas a gente teve que comprar queijo para dar para o rato então você imagina já era um negócio sacrificial para a gente porque estávamos dando queijo para o rato quando a gente não comia e aí botava o queijo lá e eu descobri que ele devia ter alguma técnica muito apurada porque ele comia o queijo e a ratoeira não desarmava e passou um tempo um dia dois eu cansei de dar queijo para o rato vou colocar veneno e aí fui atrás de um veneno alguém falou para mim eu coloquei o veneno e eu acho que ele morreu então ele comeu o veneno e foi para algum lugar porque não vimos mais o barulho viajamos novamente quando chegamos em casa mais uma vez estava o prejuízo feito ele tinha ruído um monte de coisa andado por um monte de lugar eu disse meu Deus nada mata esse rato irmãos levou seis meses eu já estava chamando o rato de Highlander aquele que tem vida eterna porque ele não morria de jeito nenhum e aí eu fiquei no desespero porque ele não mas um belo dia estava minha esposa lavando roupa no banheiro a gente o banheiro do apartamento que o neto e nós morávamos ela sentava no vaso sanitário e lavava roupa na bacia estava ela lavando roupa na bacia quando eu escuto um grito de horror mas era um negócio assim de que eu já até assisti filme de terror algumas vezes não muitas mas eu nunca vi um grito igual aquele pronto morreu aí corro que corria quer dizer eu levantei porque o apartamento era minúsculo eu levantei e entrei no banheiro ela vinha com as mãos na cabeça toda molhada suja e o rato está na vaso do rodo aí eu olhei o rato estava tinha um rodo encostado na parede o rato estava em cima do rodo irmãos depois de seis meses de raiva a única coisa que eu tinha vontade é eu vou fechar essa porta e vou matar esse desgraçado desse rato vou usar toda a minha raiva para matar esse desgraçado desse rato eu matei o rato toquei fogo nele eu digo nem que você você não volta nem por reencarnação desgraçado você não aparece mais aqui eu toquei fogo nele fiquei com tanta raiva que eu fiquei feliz de ver ele queimando de tanta raiva que ele já tinha me feito depois eu limpei fui embora mas o que eu estou querendo falar é que aquilo que aconteceu da intensidade daquele tempo até aquele momento esse negócio de dizer não eu vou fazer com tudo que eu tenho da minha raiva por aquele momento daquilo que foi a minha revolta por ter passado seis meses correndo atrás dele ele me enrolando naquele momento eu estava dizendo o seguinte olha toda a minha raiva eu vou colocar nisso aqui quando a gente olha para aquilo que Deus fez por nós da transformação que ele nos dá da salvação eterna que ele nos conquistou daquilo que foi a sua morte de cruz aquilo que foi o seu sangue derramado inocente na cruz o calvário os pregos que furaram as suas mãos dos seus pés a coroa de espinho que foi posta sobre a sua cabeça o escárnio de ter sofrido açoites mil por porque não merecia sem ter motivo para aquilo e ele sofreu tudo aquilo aquele que era a vida que enfrentou a morte e viveu três dias sepultado para que ele fosse aquele que haveria de resgatar a nossa vida e nos tirar do pecado de satanás da morte eterna e conquistasse para nós a vida eterna na glória e a liberdade e aquilo que é a vida plena que ele tem para nós agora qual não deveria ser a nossa atitude qual não deveria ser a nossa alegria como nós não poderíamos estar como poderíamos ainda estar limitados a sentimentos a vontades a coisas pequenas quando Deus fez uma obra tão grande por nós meu irmão por mais que você faça por mais que você se doe por mais que você sirva por mais que você adore por mais que você faça qualquer outra coisa nenhuma delas haverá de se comparar a obra que Deus fez por você na cruz do calvário por isso meu irmão você não pode ser mesquinho tacanho insensível você não pode ser cheio de milindres quando você vai servir e adorar o seu Deus entregue-se por completo ao Senhor adore a Ele talvez para muitos fosse uma coisa como foi para Judas escariotes absurda alguém dar o salário de um ano de alguém para derramar aos pés de Jesus mas a Bíblia diz que aquela mulher que fez isso dela tinha saído sete espíritos malignos para ela aquilo era nada a obra de transformação de Deus na vida dela foi algo tão tremendo e grandioso que para ela aquele frasco de 500 ml que valia 300 denários era nada da gratidão que Deus deu a ela da vida de escravidão e de pecado que Deus atirou meu irmão quando você vê o que Deus fez por você verdadeiramente quando você percebe aquilo que estaria acontecendo na sua vida se Deus não tivesse morrido na cruz em seu lugar a sua vida a eternidade ainda vai ser pouco para louvar adorar engrandecer o nome de Jesus é nada ele é digno não é à toa que a Bíblia diz que nos céus os anjos cantam santo 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 é o Senhor porque e faz isso de forma ininterrupta porque ele é digno de receber o louvor aquilo que ele fez por nós ele é digno de receber a sua adoração não faça cálculos com Deus não faça matemática egoístas não faça continhas no sentido de dizer ah não esse dia eu vou aquele eu não vou porque sabe eu não faço isso não faço aquilo meu irmão eu quero dizer para você se você de fato é grato ao Senhor nada daquilo que ele pedir a você para fazer absolutamente nada não o homem não o pastor não a igreja Deus nada que Deus pedir a você para fazer será demais nada e eu desafio a você a fazer isso não porque alguém pediu mas quando Deus disser isso a você em gratidão faça porque ele é digno de todo louvor de toda adoração de toda glória de toda força de toda honra ele é digno por isso nessa hora eu quero dizer para você quando você diz que é grato a Deus você tem que fazer alguma coisa e aquilo que Maria fez quando quebrou aquele vaso e jogou-se aos pés de Jesus é o sentido de entrega de renúncia de dedicação a melhor maneira de você dizer Senhor eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida sabe como é dizendo Senhor aqui está a minha vida eu a entrego a ti eu quero dizer ao Senhor que eu sou tão grato por aquilo que o Senhor me fez que eu quero colocar a minha vida no teu altar eu sou tão grato Deus pela sua obra redentora em mim que eu quero colocar tudo o que sou e que tenho nas tuas mãos eu quero dizer a ti Senhor que eu posso até ter errado muito com o Senhor ter feito coisas que eu não deveria ter andado por caminhos que eu não deveria ter feito ou tomado atitudes que estão muito longe daquilo que eu sei que o Senhor gostaria para mim mas eu quero dizer ao Senhor nesta hora com toda força do meu ser que eu quero demonstrar a ti Senhor a minha gratidão mas fazendo muito mais do que derramando um frasco de perfume eu quero demonstrar a minha gratidão entregando a minha vida a ti colocando a minha vida no teu altar não tem forma melhor de fazer isso não tem maneira melhor de viver a gratidão de demonstrar gratidão a Deus do que dizendo Senhor tudo que eu sou eu te entrego está aqui a minha vida Senhor sem restrições está aqui a minha vida eu quero me curvar diante de ti dizer Senhor aquele que tu és verdadeiramente Senhor nos céus e na terra eu quero que seja na minha vida a partir de hoje eu quero ser tão grato Deus a ti que eu não quero viver um único dia um único instante da minha vida sem que eu esteja contemplar a tua presença e perceber que o Senhor está comigo a pergunta que eu quero fazer a você agora é você é grato de fato a Deus você tem sido grato ao Senhor você tem de fato vivido uma experiência de entrega de vida a Jesus você tem dito a ele Senhor a minha vida eu não sei o que posso fazer eu não sei o que eu consigo fazer mas eu sei que tem algo que eu posso realizar nesse momento eu posso colocar a minha vida nas tuas mãos eu posso me entregar completamente a ti faça isso agora entregue a sua vida Jesus coloque-se por completo nas mãos dele diga Senhor a minha vida é tua e eu quero dizer a você algo que eu entendo ser importante eu quero que você perceba que essa entrega ela precisa ela necessita ser a Jesus ela não é uma entrega a religião a igreja a uma denominação ela precisa ser a Jesus porque se você não fez isso de entregar a sua vida a Jesus se você não colocou a sua vida em Cristo eu quero dizer a você se você ainda não fez isso de nada adiantará a sua religiosidade porque o que Deus espera de você é muito mais do que simplesmente religião ele quer a sua vida ele não quer um dia da semana ele não quer uma hora que você vai a uma igreja um culto não ele quer a sua vida no altar dele ele quer que você diga senhor a minha vida é tua o senhor vai dirigir todos os meus passos a partir de agora eu quero que a minha vida e a minha família seja conduzida pelo senhor e aí eu quero dizer a você eu não tenho dúvida de que a paz de Deus vai invadir a sua casa eu não tenho dúvida de que o seu lar será um lugar de paz que a sua família vai experimentar a verdadeira paz a paz que está quando se tem dinheiro quando não se tem quando se tem problema quando não se tem você vai experimentar a verdadeira paz porque Jesus Cristo vai estar conduzindo o seu viver e aí eu quero agora convidar você a fazer algo quero convidar você a orar baixar a sua fronte aí baixe a sua cabeça feche os seus olhos por alguns minutos e leve uma oração ao senhor nesse momento e pergunte a ele senhor o que devo fazer qual deve ser a minha atitude eu ouvia cerca daquilo que é o desejo que o senhor tem que eu vivo uma vida de gratidão mas uma vida de gratidão não apenas de momentos não apenas de circunstâncias uma vida de gratidão em todos os sentidos que você possa de fato colocar a sua vida no senhor e dizer a ele Deus a minha vida é tua eu me rendo aos seus pés eu me coloco diante de ti eu saio do meu pedestal do meu orgulho da minha autoindulgência da minha auto glorificação da auto satisfação e eu quero dizer olha senhor aqui está a minha vida e eu quero viver a experiência que o senhor tem pra mim Deus certamente existem pessoas neste lugar que precisam da tua visitação do teu toque da tua transformação da tua visita senhor precisam da tua paz famílias que necessitam ser transformadas pelo senhor Deus o senhor está aqui e nós cremos que se alguém aqui está foi trazido pelo senhor por isso pai no nome de Jesus nós te suplicamos que o senhor visite senhor estas pessoas que o senhor visite cada coração angustiado e aflito que aqui está ou que está recebendo senhor a projeção deste culto seja um tempo Deus onde ele possa perceber a grandeza Deus da tua misericórdia do teu amor da tua restauração ele possa perceber que existe um Deus que é poderoso que faz aquilo que nós chamamos impossível que realiza aquilo que nós não conseguimos que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e que ele não quer fazer por um ou outro mas ele quer fazer por todo aquele que a ele se entregue e nele confia por isso Deus que hoje seja dia de entrega de vida que hoje seja dia de dedicação de vida que hoje seja dia de dizer senhor a minha vida está nas tuas mãos eu quero senhor entregar por completo no teu altar eu quero receber senhor a certeza a confirmação de que quem cuida de mim quem dirige a minha vida quem controla os meus passos quem guarda a minha casa a minha família quem dirige os meus relacionamentos é o senhor eu quero sim experimentar da tua promessa que o senhor haveria de nos dar a paz e não como o mundo concede mas a paz que só o senhor pode dar e que ninguém pode tirar de nós faz com que isso aconteça hoje Deus para a glória do teu nome pai no nome de Jesus senhor que nós oramos clamamos e suplicamos a ti amém eu quero fazer uma pergunta simples mas creio que necessária e objetiva para esse momento alguém nesta noite que aqui está que deseja receber da paz de Deus de forma abundante sobre a sua vida a alguém a alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta hora se você deseja fazer isso aonde quer que você se encontre e deseja que eu ore por você colocando a sua vida diante de Deus eu quero te convidar se você entende que precisa entregar a sua vida a Jesus eu quero te convidar a levantar um de suas mãos e com este gesto estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus Deus te abençoe filho Deus te abençoe Senhor há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus eu quero colocar a sua vida diante de Deus e eu quero Deus te abençoe querido pode baixar a sua mão há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nesta hora quer receber dele a certeza e a convicção da paz do Senhor no seu viver há alguém mais que quer colocar-se por completo nas mãos do Senhor aí onde você está levantando suas mãos se você precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a Ele há mais alguém que deseja fazer isso livremente há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus com a tranquilidade e a certeza de que você está entregando a sua vida a Cristo eu sou apenas e tão somente alguém que estaremos estarem orando por você colocando a sua vida diante de Deus há mais alguém que quer fazer isso agora entregar a sua vida a Jesus levante nisso as mãos se você ainda não fez isso se você ainda não entregou a sua vida a Jesus há outra pessoa que quer fazer isso nesta hora levante a sua mão aí onde você está há mais alguém há mais alguém eu quero ainda orar por você hoje colocando a sua vida diante de Deus nós vamos estar orando por aqueles que levantaram as suas mãos Deus te abençoe querido pode baixar as suas mãos e nós vamos estar orando por estas pessoas e eu quero orar por você que mesmo não tendo levantando a mão entende que precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a ele entende que precisa de Cristo e quer colocar se por completo nas mãos dele nesta hora e quer render seu senhor e quer pedir a ele que possa de fato tomar o controle e o governo do seu viver neste instante e aí eu queria que se você puder vir aqui à você saísse então do seu lugar e viesse até aqui eu quero orar por você colocando a sua vida diante do senhor nesta hora se você assim deseja saia do seu lugar vem aqui à frente eu quero orar por você nesse momento colocando a sua vida diante de Deus que viesse 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 viesse